Vem me fazer renascer Pois bem, quem está aniversariando hoje e recebe os parabéns de toda a equipe do programa Maranhão TV é o consagrado radialista Frank Matos chegando pertinho dos 80 anos em plena atividade gozando muita saúde, recebendo o apoio dos seus ouvintes apreciadores do seu trabalho uma das vozes mais bonitas da radiofonia maranhense Frank Matos falou da importância de estar em plena atividade, graças a Deus e recebendo o apoio de todos os companheiros Pode falar, patrão, diretor Eu vou externar tudo aquilo que vai no recôndito do meu coração porque o povo do Maranhão me acolheu o povo do Maranhão me recebeu de braços abertos o povo do Maranhão me fez sentir maranhense de coração e de verdade pela titularidade então eu sou grato a Deus o grande arquiteto do universo por todas essas bênçãos que me foram concedidas pelo povo do Maranhão e aqui eu estou tendo os 46 anos dedicados à cultura do Maranhão dedicados aos grandes eventos eventos magníficos pelos quais eu passei não somente no São João como também no Carnaval que foi um marco na minha profissão enquanto radialista no sentido de criar alguns adjetivos alguns símbolos que eu criei na realidade como o sinal verde que foi um marco ainda é um marco na passarela do São o sinal verde como exatamente o momento em que as escolas adentram a passarela ou as agremiações carnavalistas então tudo isso eu sou grato especialmente a Deus e ao povo do Maranhão porque como bom paraense eu fui aceito aqui de braços abertos e aqui estou até quando Deus me permitir na comunicação do Maranhão especialmente aqui na nossa querida Rádio Tibera na primeira do Maranhão vem fazer renascer